Olha só pra você que tá ligadinho, não vende mais, eu estou aqui na mecânica Osgandes. Na mecânica Osgandes você conta com especialidades em câmbio e diferenciais para carros nacionais importados. Trabalhamos com serviço de motor, suspensão e freios, troca de correia dentada, troca de óleo. Lembrando também que tiramos vazamento do óleo do motor, caixa de marcha à base de troca. Trabalhamos também com peças novas e usadas. Lembrando que estamos com promoção de 30 dias, olha só, troca de correia dentada a partir de R$ 80,00 à vista. E também troca de embreagem a partir de R$ 149,00 à vista. Trabalhamos com todos os tipos de cartões parcelado e à vista. E eu tô aqui com o mecânico Jonathan que vai fazer esse convite pra você que tá em casa, não é mesmo Jonathan? É isso aí, venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Jossato, número 9612. Olha só pessoal, e o número de telefone? É 9317 2061. É isso aí, mecânica Grandes, vem pra cá!